Fala aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo, aqui é o Olui. Antes dessa partida eu tomei um copo de Overclock, que é um suplemento gamer que me ajuda a concentrar mais no jogo. Se você quiser experimentar Overclock, você pode usar o código Olui10 lá no site deles pra conseguir 10% de desconto. E é claro, não esquece de usar o código Olui na loja da Epic Games pra me ajudar a continuar produzindo aqui pro YouTube. Agora aproveitei a gameplay que eu gravei pra vocês. Que pariu, que susto, viado. Faz alguma coisa, mano. Sabia. Mano, os caras são muito verme, viado. Mano, os caras são muito bem. Mano, os caras são muito bem. Mano, os caras são muito bem. Oh man, deu. Beleza. IQ 420. O cara tá fumado, o cara está ligeiramente chapado. Tá na brisa, tá na nóia. Dá um medo de trocar bala com esses caras, né? Dá um medo, assim, eu vou um cagaço. Eu digo assim, beleza, eu posso acertar, mas ele também pode. É igual a chance. Quando eu estiver perto dele, a chance dele me matar é mínima. Então qual é a vantagem de fazer isso? Pra mim. Pra ele tem enorme, né? Pra mim. Por favor, não me acerta. Por favor, não me acerta. Por favor, não me acerta. Tadinho, cara. Ele tomou um sniper ao mesmo tempo que eu cheguei, velho. Me sentindo mal, velho. E aí. Então, por favor. Vamos lá. GG, bro. Hey, 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 bro. Que merda, mano Eu tô lagado aqui, cara Meu boneco lagou pra cá Eu tô lagado aqui, cara